É três a mim! Dá a clicar! Clique! Continua! Slender! Yeah! Onde é que eu ponho destes Fox Features? Tens de onde despeçar mais! Múltiplos são espetaculares! Nível 2! Malucera! Passos Rápidos! Continua! Tens de onde despeçar mais! Continua! Isso! Para mais amigos! Nível 3! Continua! Mais rápido! Mais rápido! Isso! Isso! Continua! Putação espetacular! Isso! Tens de onde despeçar mais! Nível 5! Passos Mestras Rápidos! Rápido! Rápido! Passos Super Rápidos! Continua! Count aqui! Aldambuncheta! Tens de onde despeçar mais!